É, investigações informais, nem precisa, né, porque a maioria dos vendedores aqui, eles alegam que realmente compram essas mídias e em Caruaru alguns até que traria da Paraíba, lá de Patos também, enfim. Essas maiores cidades onde concentram realmente os grandes, né, os peixes grandes, os fornecedores. Há sempre uma inserção de trabalho, seja até por parte da própria Polícia Federal, né, de buscar eliminar mais esse tipo de venda. Mas sabemos de todas as dificuldades e de todos os interesses aí que são envolvidos nessa prática. O que se busca aqui em Afogado e aí a nível de Ministério Público Estadual é lançar-se, né, é ousar no sentido de que o que seja feito aqui sirva de modelo para todo o Estado. E aí os coordenadores dos nossos centros de apoio estão se integrando nessa recomendação exatamente por isso. Para que o que for feito aqui em Afogado que seja exitoso e sirva de exemplo de modelo aí para todas as outras circunscrições de Pernambuco, do próprio Ministério Público. Seria realmente sair à frente. Prefeito, doutor, todo esse debate acaba recaído também sobre a atribuição do município. A doutora Ana Clésia em um momento falou...